Uma reportagem sobre o aumento de casos de câncer de boca aqui no nosso estado e com um alerta aos moradores de Três Lagoas que têm o hábito de compartilhar a bomba de tereré ou mesmo o narguile, viu gente? Essa prática pode transmitir aí doenças sexualmente transmissíveis como o HPV. Tereré, HPV e câncer bucal. O que essas três coisas têm em comum? Um, tudo, é que o compartilhamento da bomba de tereré pode ser porta de entrada para a transmissão de doenças. A relação entre a bebida mais tradicional de Mato Grosso do Sul e o câncer foi tema de uma palestra aberta a toda a comunidade treslagoense no campus da UFMS, ministrada pela professora doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço, que é mestre e especialista em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Nós vivemos uma pós-pandemia, então as pessoas estão com saudade de confraternizar, de se encontrar, elas têm um desejo maior ainda de se relacionar e nós precisamos fazer isso com segurança, não só pensando no Covid, mas pensando em outras condições que também afetam a nossa saúde. O câncer bucal, por exemplo, hoje tem como principal fator de risco o HPV. Nós vivemos uma pandemia de HPV e nós tivemos um aumento de 225% nos cânceres gerados por HPV no Brasil. Então é uma preocupação muito grande, fala-se muito sobre o HPV e o câncer de colo de útero, mas muito pouco fala-se sobre os 15 mil casos por ano de câncer bucal e 80% deles têm o envolvimento do vírus do HPV. É um vírus que é uma doença que pode ser sexualmente transmissível, mas também pode ser transmitida por objetos, como o compartilhamento das bombas, né? Então o evento tem o nome de tereré. Não somente o tereré é o vilão nessa história. Os narguiles e os cigarros eletrônicos também são riscos para as DSTs. O alerta aumenta com a rápida popularidade dos vapors. Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos no Brasil. O índice é de 10% entre os homens contra quase 5% entre as mulheres. E é justamente a nossa região a que mais fuma cigarros eletrônicos com 11%. A mesma pesquisa mostra que 17% dos jovens são os que mais usam o narguile. O compartilhamento das bombas, de narguile, que infelizmente tem ganhado muito espaço no nosso estado. Nós temos que falar também do uso do tabaco sem fumaça, o tabaco de mascar, que é muito comum em ambientes country, que é bastante típico da nossa região. A especialista também destaca a mudança do perfil do paciente, que mudou de um público etilista e tabagista para homens mais jovens e não vacinados contra o HPV. Nós vamos falar de um problema e já estamos contemplados com a solução. Infelizmente, muito poucas pessoas sabem ou valorizam. Infelizmente, vacinas de HPV venceram e foram descartadas, foram para o lixo. Então, um investimento de 20% do orçamento total em vacinas, até antes da pandemia, porque depois isso mudou um pouquinho. Mas, justamente porque o HPV hoje é responsável por 5% a 10% de todos os cânceres. Então, é super importante que as pessoas tomem conhecimento desse recurso que está disponível e que não estão usufruindo. Pacientes jovens, entre 18 e 35 anos, já com lesões, na orofaringe. Então, até 10 anos atrás, os principais tipos de câncer de boca eram de lábio, provocado por sol e língua. E agora é a orofaringe justamente por causa dessa alteração do perfil do paciente de câncer bucal. Não é mais somente homens na faixa de 60 anos, mas pessoas realmente jovens. O HPV é o grande vilão do câncer bucal. Prova disso são as estatísticas. Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior incidência de câncer de boca em todo o país, perdendo apenas para o estado do Rio Grande do Sul. E Três Lagoas é o segundo pior município em números de casos de câncer bucal em todo o estado. Por aqui, as estimativas dão conta de que a cada 100 mil habitantes, 8,3 homens são diagnosticados com câncer de boca. A Silvia é professora universitária e acompanhou a palestra. Ela é gaúcha, natural do estado que mais registra incidência de câncer bucal no país. E por isso, reforça a importância de encontros como este. Eu acho essas atividades extremamente importantes, porque é um tema pouco abordado e eu acho que poucas pessoas sabem da importância e dos cuidados que se deve ter em relação a esse tema. Então, a professora Maria Fernanda é muito boa nisso e ela coloca de maneira bem prática as prevenções e tudo que circunda o tema. A universitária Alana concorda. Eu acho muito importante o assunto que está sendo abordado, o HPV. Eu acho muito importante para os adolescentes, todos em geral, aprenderem sobre esse assunto. Sabia já disso, inclusive é bom às vezes a gente evitar compartilhar a bomba do tereré. Segundo o Inca, 16 mil novos casos de câncer bucal são registrados todos os anos no país. Esse é o quinto tipo de câncer mais frequente em homens e o sétimo entre as mulheres. O Brasil é o quarto país no mundo em número de lesões.